E aí galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? E hoje trazendo mais um vídeo para vocês. É isso mesmo pessoal. E hoje eu vou estar falando para vocês pessoal, a água que vocês tem que colocar no radiador. Hoje eu vou estar falando para vocês aí da água desmineralizada. É isso mesmo pessoal. Se vocês colocar a água desmineralizada aí no seu radiador, o seu radiador ele vai ter aí uma vida útil, mas é muito simples pessoal. Basta somente você está comprando aí, custa em torno aí de R$3 a R$2,50, R$3,00. Varia aí de local para local, tá? Então toda vez que você for estar completando a água do radiador do seu veículo aí, eu vou estar te dando essa dica aí para você estar comprando aí essa água desmineralizada. É muito boa, ela vai proteger aí todo o sistema do seu radiador aí, tá? Ajudando aí circular melhor, porque geralmente essas águas aí de torneira, ela contém um cloro, metais pesados. E eu estou trazendo essa dica para você estar comprando. Eu comprei essa daqui, tá? E eu vou estar mostrando para vocês, eu colocando no veículo. Então é mais uma dica aí que eu trago para vocês, para você estar comprando uma água dessa aqui, ó. para que o seu carro ele não venha estar enferrujando as laterais aí do radiador do seu veículo. Porque geralmente, pessoal, enferruja toda a lateral aí do radiador, entope os bicos de passagem, por causa do cloro, dos metais pesados, que corrói tudo. E aí você vai ter que estar trocando o seu radiador. Então eu trago essa dica para você estar comprando uma água desmineralizada e estar colocando no seu radiador aí, protegendo aí o radiador aí do seu veículo. Então é isso aí, é mais uma dica aí que eu trago para vocês. Se vocês gostaram do vídeo aí, se inscreve no canal aí, assina o sino de notificação para fortalecer. Então eu vou estar colocando aí, mostrando para vocês, beleza? É isso aí, galeria do YouTube. Então vamos estar colocando aqui a água desmineralizada. É muito boa para que o seu radiador aí ele não venha estar enferrujando. É simples e fácil. Então vamos embora lá para o vídeo. É isso aí, galera. É muito simples. Se você gostou do vídeo aí, se inscreve no canal aí, assina o sino de notificação para fortalecer. Beleza, galerinha? É só completar aqui, ó. E está tudo ok, beleza? Fui! Fui!